Estamos de volta com o nosso SBT interior e agora é a hora de você que está em casa conhecendo um pouquinho mais sobre o seu carro. E aquele quadro que está fazendo o maior sucesso aqui na região é o Na Oficina com a Jéssica Tábuas. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira juntinhos aqui na Oficina. E hoje eu vou falar para vocês sobre os bicos injetores. Para quem não conhece essa pecinha tão pequena, saiba que ela é muito importante para o funcionamento do seu carro, viu? Os bicos injetores, na verdade, são válvulas que têm como principal função, gente, controlar a quantidade de combustível que é injetada nos cilindros do motor do veículo. E para começar, vamos falar sobre a limpeza dessa peça, que é fundamental e deve ser realizada sempre. Bom, quando nós vamos nos postos de combustíveis e abastecemos o nosso carro, você sabia que o próprio combustível já faz a limpeza interna dessa peça? É, por isso é sempre bom ficar muito atento com o tipo de combustível que você coloca no seu veículo. Ninguém quer ter prejuízo, não é mesmo? O carro, na verdade, quando ele é abastecido com combustível de baixa qualidade, ele pode trazer um acúmulo de sujeira muito alto aqui na extremidade do bico injetor. Possivelmente ele pode causar uma carbonização e, em casos mais graves, esse bico injetor pode travar aberto. Ou seja, o combustível vai cair diretamente dentro do cilindro, o que pode causar um calço hidráulico. Mas não é só com o tipo de combustível que você tem que se preocupar, não. A troca dos anéis e das peneiras internas, que são outras peças que ficam juntas com os bicos injetores, devem ser substituídas quando necessário. E toda essa manutenção tem que ser feita por um especialista que tenha na oficina dele o material adequado para isso. Senão, as dificuldades para deixar a peça como se fosse nova vão ser maiores. O importante é efetuar essa limpeza dos bicos injetores e um especialista que possua um aparelho próprio para esse tipo de processo. Mais ou menos em torno de R$ 80 a R$ 100 é o preço que se cobra pela limpeza de todo o sistema, geralmente os quatro bico injetores. Um bico novo, se acaso ele vier a travar ou coisa do tipo, você vai estar gastando em média de R$ 150 a R$ 200 por bico injetor. Ao fazer a limpeza, é importante também trocar o reparo, que são os anéis e as peneiras que ficam internas do bico injetor aqui. Esse vai estar saindo em torno de R$ 10 a R$ 20 o kitzinho completo. Se você estiver andando com o seu carro por aí e perceber que ele está consumindo muito combustível, toda hora precisa abastecer, isso mais que o normal, o problema pode estar no próprio bico injetor, viu? Pois é. Mas além deste sinal, outros também podem apontar falhas no sistema. O carro sempre avisa quando o sistema de injeção está ruim. É importante quando você nota uma certa falha, a hora que você pisa no acelerador, o carro dá aquela falhada, ou uma perda de potência, você vai ultrapassar um carro numa rodovia e você percebe que o seu carro não vai, não tem aquela resposta rápida, é importante estar verificando o sistema de injeção. Vale também dizer que alguns carros, grande maioria no caso, avisa no painel. Uma luz de injeção amarela é acesa no painel, é hora de estar levando o carro na oficina para passar para uma revisão. Para evitar dor de cabeça, constrangimento e tempo perdido, por via das dúvidas, pegue o seu veículo e leve até um profissional da área mecânica. Esse item que fica aí protegido dentro do carro, quase que escondido, pode apresentar falhas como qualquer outra peça do carro. Mas se preocupe só em fazer esta manutenção, porque os preços vão variar de acordo com o estado da peça, entre R$ 10 e R$ 150. Viu como é simples de tudo saber a função de cada peça para não passar acuros por aí? E se você gostou do nosso tema de hoje ou da semana que vem, então você não vai querer perder por nada deste mundo. E fica de olho lá no nosso portal sbtinterior.com, hein? Quinta-feira eu te espero, porque aqui você fica sempre bem com o seu carro.